Fala Fogão! Fim da 17ª rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, mais um empate na competição. 0x0 com a equipe do Goiás, atual lanterna do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que tinha a oportunidade de vencer essa partida contra o Lanterna da competição, pular para a 11ª colocação, abrir 5 pontos para o Z4 do Campeonato Brasileiro, só que mais uma vez, jogando no Newton Santos, o Botafogo não conseguiu transformar um bom volume de jogo, bons momentos que teve na partida, em bola na rede. É verdade que em 4 ou 5 oportunidades, o Tadeu foi o grande responsável pelo Botafogo não conseguir fazer o gol. Mas seria muito pouco a gente limitar a incapacidade do Botafogo de transformar bom volume de jogo, pressionando o adversário no seu campo de defesa, em gol, só a essas 5 defesas que o goleiro adversário fez. Se a gente teve essas 4 ou 5 finalizações que obrigaram o Tadeu a fazer grandes defesas, pode ter certeza que se o Botafogo caprichasse um pouquinho mais que fosse naquela definição das jogadas, seja no último passe, seja realmente no chute em direção ao gol, nós teríamos levado muito mais perigo em direção ao gol do Goiás. O Botafogo que fez um grande primeiro tempo, pelo menos até os 30 minutos da primeira etapa, amassou a equipe do Goiás, não deixando a equipe dele sair do campo de defesa, não foi estratégia do time do Goiás se posicionar só lá atrás. O Botafogo obrigou o time do Goiás a não sair do campo de defesa. Prova disso é que no primeiro tempo inteiro, o Goiás teve 3 boas chegadas no ataque. Uma logo no começo, em que eles fizeram um cruzamento rasteiro buscando o homem que estava nas costas do Vitor Luiz, essa bola passou por toda a extensão da grande área, mas ainda bem, não deu em nada. Outra em que o Foz terrou uma saída de bola, gerando um contra-ataque, sendo que o jogador do Goiás chutou em cima do Cavalieri. E uma terceira, em que o Goiás trabalhou essa bola pelo lado direito da nossa defesa, o cara trouxe pra dentro e tentou a finalização. Foram as 3 chegadas aí que o Goiás teve na primeira etapa. Muito pouco, porque o Botafogo não deixou o Goiás se criar no primeiro tempo. A gente subiu as nossas linhas de marcação, pressionou a saída de bola conforme tinha que fazer, foi agressivo nessa hora do jogo, não deixando a equipe do Goiás respirar pra poder sair jogando e obrigando eles a dar chutão pra gente poder recuperar essa posse da bola e voltar a encaixotar a equipe adversária. Só que essas boas chegadas que a gente teve pela esquerda com o Juan, pela direita com o Kevin, Ronda, enfim, essas boas chegadas pelos dois lados do campo, não resultaram em gol. E não resultaram em gol porque as finalizações perigosas que a gente deu foram perto do Tadeu. E eu já tinha falado aqui no pré-jogo, pra fazer gol no Tadeu, não adianta você chutar perto do goleiro, mesmo que seja uma finalização perigosa. Se for naquela área que ele ainda consegue alcançar, o goleiro que tem uma boa velocidade de reação vai chegar na bola. E não deu outra. O Tadeu é um goleiro que rodada após rodada faz defesas difíceis. Todo mundo sabe disso. Então pra fazer o gol nele, você tem que deslocar o goleiro. Não basta bater com força, não basta fechar o olho e chutar em direção ao gol, acertar o gol. Você tem que acertar o gol numa área do gol onde o Tadeu não tenha como alcançar essa bola. E o Botafogo não conseguiu fazer isso. Mesmo nas finalizações perigosas, essa bola sempre estava ao alcance do Tadeu. E ele, com a boa velocidade de reação que tem, além de um bom reflexo em algumas situações, conseguiu fazer as defesas. Mas é muito pouco a gente limitar mais um empate do Botafogo no Campeonato Brasileiro ao goleiro do Goiás. Se o Botafogo tivesse um pouquinho mais de capricho no passe final, na definição da jogada, nós poderíamos ter chegado ao gol. E poderíamos, porque muitas das vezes que o Botafogo chegou no campo de ataque, ali na área do Goiás, a gente não conseguiu transformar essa boa chegada, com bom volume, em finalização na direção do gol. Finalização realmente perigosa. Pode reparar que, em vários momentos, o Botafogo desperdiçou ótimas oportunidades de fazer uma finalização. Eu destaco aqui, por exemplo, três ótimos contra-ataques que o Botafogo teve logo no começo da partida. O Juan puxou um contra-ataque errado, abaixou a cabeça, e não viu que o Nazário ia passando sozinho pela direita. Se ele dá uma segurada e dá o passe pra frente ali, fazendo a enfiada de bola, pro Nazário, que fazia a projeção no contra-ataque, o Nazário chegaria sozinho dentro da grande área. Mas o Juan abaixou a cabeça e cortou pra esquerda. Perdeu a oportunidade. Um outro contra-ataque, o Caio Alexandre tinha a posse da bola, o Nazário também dava a opção pela direita, mas ele optou pelo passe pelo alto pro Juan, que na ocasião estava impedido. E pra fechar, um contra-ataque, que a gente trabalhou bem essa bola, o Caio Alexandre chegou na linha de fundo, mas na hora de fazer esse cruzamento aqui pelo alto, pra dentro da grande área, acabou cruzando errado, e o jogador do Goiás conseguiu afastar essa bola. A gente desperdiçou essas oportunidades, e eu só tô aqui dando alguns exemplos. Tiveram outros também. Uma jogada que o Botafogo chegou também logo no começo da partida, em que o Foster fez a infiltração dentro da grande área, porém chutou pra fora, ele poderia ter tentado fazer aquele cruzamento. Teve, naturalmente, a finalização do Juan, em que ele chuta essa bola no ângulo do gol do Tadeu, só que ele vai lá e faz a defesa. A jogada em que o Kevin cruza essa bola, e o Pedro rouba o cabeceio no contrapé, acertadamente até, porém numa área em que o Tadeu ainda consegue fazer essa defesa. Tinha que ser mais pro canto. É isso aqui que eu tô falando. Em várias oportunidades de finalização, como também a do Honda na primeira etapa, numa jogada em que o Juan consegue ganhar no um contra um, vai no fundo e cruza pro meio. Essa bola passa por todo mundo e sobra pro Honda, que chuta, só que em cima do Tadeu. O goleiro tava na jogada. Se a gente não desloca um tipo de goleiro que tem uma ótima velocidade de reação, a gente acaba fazendo o nome do cara na partida. E, mais uma vez, foi o que aconteceu. O Botafogo tem um bom volume, pressiona o adversário, tem boas chegadas, mas não consegue ter aquele capricho final na definição das jogadas. Quantas partidas a gente já viu isso acontecer nessa edição do Campeonato Brasileiro? A gente chega ao nosso décimo empate na competição, muito porque o Botafogo não tem esse capricho na definição. Tem um bom volume, tem um bom toque de bola, mas na hora de colocar a bola dentro do gol do adversário, a gente sabe o que acontece. Peca no passe final, peca numa finalização. A gente teve chance também na segunda etapa. Logo no começo do segundo tempo, foi um começo até bem agitado, por parte das duas equipes, o Botafogo teve duas ótimas oportunidades. Uma em que o Honda dá o passe pro Pedro Raul. Ele ajeita e bate colocado. Essa bola passa muito perto do gol adversário. Foi uma boa batida. Se vai na direção do gol, de repente entrava. E também um outro lance, em que o Honda pega essa bola, carrega, vai ajeitando, ajeitando, e quando bate de forma seca, rasteiro, forte, dificultando a vida do Tadeu, ainda assim o goleiro adversário consegue chegar nessa bola. Mas no início da segunda etapa, vale destacar, a gente tomou um grande susto. O Cavalieri precisou fazer uma grande defesa. Uma enfiada de bola do jogador do Goiás, do Shailon, se eu não me engano, pro Vinícius que entrava. E ele consegue chegar na cara do Cavalieri. Essa enfiada vem cortando a nossa defesa. O Vinícius chega batendo. Mas ainda bem, o Cavalieri fez aquela defesa. E no decorrer da segunda etapa, diferente do que a gente viu no primeiro tempo, um Botafogo se impondo, fazendo o Goiás ficar recuado, a gente que vê a nossa capacidade física começar a declinar, o Goiás vai subindo as suas linhas e o jogo vai ficando perigoso, mais equilibrado. À medida que o Goiás vai colocando suas peças de velocidade, fazendo as alterações na equipe titular, você vê que o Botafogo começa a ficar com receio de subir pro ataque. Em vários momentos, o Botafogo poderia ter partido por uma pressão na segunda etapa. Porém, com jogadores de velocidade podendo puxar esse contra-ataque pro time do Goiás, e a gente perdendo o fôlego, a capacidade física, o que ficou bem evidente, a partir dos 15, 20 minutos ali do segundo tempo, a gente começa a fazer um jogo com mais toque de bola, não fazendo aquela construção que a gente viu na primeira etapa. Foram dois tempos completamente distintos. E conforme falado na transmissão da partida, se no primeiro tempo o Botafogo merecia a vitória, pelo que fez, pelo volume que impôs contra o time do Goiás, na segunda etapa, o Goiás não merecia perder esse jogo. E essa é a grande realidade. Tivemos, sim, três boas oportunidades no segundo tempo, apesar do nosso volume de jogo ter sido muito diferente do que a gente viu, porque além dessas duas oportunidades, logo no começo do segundo tempo, tivemos uma bola em que o Pedro Raul, meio desajeitado, consegue arrumar essa bola, e o Babi faz a finalização, mas o Tadeu, mais uma vez, chega nessa bola. Foram três boas oportunidades na segunda etapa, só que poderia ter sido muito mais. A postura do Botafogo muda, a forma como a gente vai fazendo o nosso jogo na segunda etapa, também muda. A estratégia, nitidamente, já não era aquela de pressionar a equipe adversária, porque o Botafogo não tem perna para fazer isso. E chama muito a atenção da torcida esse fato, há muito tempo, o Botafogo não consegue fazer, na segunda etapa, o bom primeiro tempo. Não consegue ter perna para poder manter aquele ritmo de jogo, pelo menos por 30 minutos que seja. A equipe do Botafogo, parece, é preparada para jogar 45 minutos, em alta intensidade. Se fizer o placar no primeiro tempo, ok, o Botafogo tem grandes chances de chegar à vitória. Se não conseguir, aí o bicho pega, o Botafogo não consegue se impor, e com isso vai deixando a equipe adversária gostar da partida. Foi isso que aconteceu em mais um jogo no Newton Santos. Infelizmente, o Botafogo não conseguiu fazer na segunda etapa aquilo que a gente viu no primeiro tempo. Porque se tivesse feito, possivelmente o Botafogo conseguiria chegar ao gol. Os espaços iriam aparecer, a gente conseguiria chegar com mais perigo no gol do Goiás, mas a parte física, das nossas próprias limitações, acabaram impedindo mais uma vitória do Botafogo jogando no Newton Santos. A nossa campanha como mandante é muito ruim, não é à toa. Porque seja contra quem for, o Botafogo jogando em casa não consegue se impor. Não é à toa que até aqui, jogando no Newton Santos, a gente tem apenas duas vitórias. Duas vitórias em nove partidas disputadas. São duas vitórias, quatro empates e três derrotas. É muito pouco para uma equipe que quer se afastar do Z4 do Campeonato Brasileiro. E a torcida já está cansada de falar Ah, mas o Botafogo poderia estar numa situação diferente. Porque a gente fez ótimas partidas. O Botafogo quase não perde nesse campeonato. São quatro derrotas apenas em 17 jogos. Compara o número de derrotas do Botafogo com as outras equipes que estão brigando lá embaixo. É completamente diferente. Então, se a gente acertar esse detalhezinho de caprichar ali no lance final, o Botafogo vai deslanchar. Mas as rodadas vão passando e isso não acontece. Está na hora de virar a chave. Não dá para a gente continuar empatando, 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 porque isso vai complicando a nossa vida. Perdemos hoje uma ótima oportunidade de nos afastar do Z4. Seriam cinco pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. O Botafogo que não joga nessa 18ª rodada contra o São Paulo. Ou seja, dependendo dos resultados, o Botafogo pode voltar a figurar no Z4 do Campeonato Brasileiro. Confesso a vocês que eu não sei qual é a tabela da 18ª rodada, não sei se vai ter confronto direto entre as equipes que estão tentando se afastar da zona do rebaixamento, mas se não tiver a realidade dos fatos é que acontecendo uma conjuntura de fatores aí, esses times que estão abaixo do Botafogo vencendo os seus jogos, o Botafogo pode voltar para o Z4 da competição. E por culpa própria, essa é a grande realidade. Enquanto o Botafogo não souber definir as partidas, aproveitar as oportunidades que cria, é isso que vai acontecer, infelizmente. Mas e você, Fogão, qual é a sua opinião sobre essa partida? O que o Botafogo errou na sua opinião? Deixe seus comentários aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante, deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não foi inscrito no canal, peço por gentileza que se inscreva, o botão está logo aqui abaixo, clica nele, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 Botafogo! Tudo o dia é mais tradicional!